O Stróiter News está no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite telespectadores! E aí galera, estamos com a primeira notícia do dia hoje com o jornal Stróiter News e na primeira reportagem de hoje estamos tratando acerca do sumiço do Stróiter. É isso mesmo. Muita gente estava perguntando se eu tinha parado com o YouTube, o que eu tinha feito. Tinha muitas pessoas até dizendo que eu morri. Sai para lá, diabo! Enfim, eu estou vivo. Eu tive uma semana muito corrida por causa da minha escola. Eu tive semana de prova e tal. Deixa eu marcar aqui o assunto. Eu tive uma semana muito corrida por conta da minha escola. Eu não pude estar gravando vídeos. Eu passei dias, teve dias que eu passei o dia todo na escola. E também nessa época do ano teve aniversários por parte da minha família. Então eu não pude estar gravando vídeos. Não tinha tempo mesmo. Mas eu não morri, tá? Então eu estou de volta e se prepara que agora vai ter vídeo normal. Pronto, acabou a notícia. Próxima notícia. Vamos agora para a segunda notícia do dia. A atualização do mês de maio. O tão sonhado e esperado mercado negro de GP. É isso aí. Depois de três anos de crossfire, a Z8 divulgou um vídeo mostrando e falando que vai vir na próxima atualização. Na atualização de maio vai chegar o tão esperado e sonhado mercado negro de GP. E não vai vir só mercado de GP não. Vai vir várias armas também. As armas que chegaram no mercado negro de GP são. A M4A1X Camo Azul. A MG3 Camo. E a Dragão 9 Tiger. E no mercado negro de GP. Temos a K47 Dragon Rubro. A Mousing Gate. Ganty. A Savage 110 BA. A Anaconda Gold Dragon. Beretta Red Dragon. E a NS2000. E acompanhando com os mapas. Temos o mapa Chicago. Mapa Petroleiro. E o mapa Marrocos. Terceira notícia do dia. No vídeo da atualização do mês de maio. A Z8 anunciou mais dois novos GMs. Os dois novos GMs são. O GM Cabal. E a GM Sábata. E só uma observação. O GM Cabal parece com o meu professor de química meu parceiro. Roda um feitiço aí para vocês darem uma olhadinha. Tem uma caneta mais bonitinha não? E para trazer essa super novidade. Eu tenho dois novos GMs comigo. Ao meu lado. GM Cabal. Um cara muito experiente no FPS. Tem jogado há quanto tempo? Olha. Eu jogo FPS desde 2001. Desde 2001. Há bastante tempo já. Há 14 anos. E também temos ao nosso lado. Finalmente uma presença feminina. Para dar aquele tom todo especial. GM Saba. Seja bem vinda. Olá soldados. Obrigada Pincel. É isso. Mulher pessoal. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe maravilhosa do GMs. E estarem aí ajudando a comunidade. Jogando com vocês. Afundando meu time. Galera. Estamos voltando aqui com mais uma notícia do dia. E como vocês estão vendo aí. Acerca do. A enquete do VotKick. É isso aí rapaziada. Vocês sabem que. Esse bagulho aí do VotKick. Foi um negócio que chegou muita polêmica ultimamente. Na última atualização. Os GMs retiraram o VotKick. Para fazer meio que um negócio teste. Tá ligado? E agora. Eles abriram. Abriram uma enquete. Para saber qual a opinião da galera. Se a galera está gostando. Ou não. Disso. Iremos deixar a galera. A enquete na descrição do vídeo. E espero que vocês colaborem. E rapaziada. É muito importante a sua colaboração. Porque é a partir da sua colaboração. Da sua colaboração. Que. Eles vão decidir. Se o VotKick vai voltar ou não. Para o jogo. Beleza? Rapaziada. Outra notícia. É acerca de. Ninja e Slow. Muitos dias ultimamente. Estavam perguntando. Cadê ele nos vídeos. Cadê Slow. Para quem não sabe. O Slow também tem um canal. E o canal dele está parado ultimamente. E a gente vai esclarecer isso aqui para vocês. O Slow. Ele simplesmente. Quebrou o PC. Não. Ele não quebrou. O PC dele quebrou só. Teve um problema na placa mãe. E infelizmente. Ele não está podendo gravar vídeo. Ele tem um canal aí. E o canal está parado. Mas ele disse. Eu entrei em contato com ele. Ele disse que assim que ele puder resolver o problema. Ele vai resolver. E voltar a postar os vídeos. E o Ninja. E o Ninja galera. Aquele gordo. É porque agora ele está estudando. Está cursando universidade. E está sem tempo de jogar crossfire. Então ele deu uma parada. E também. Como vocês sabem aqui no Nordeste. A internet dele é uma internet da Xuxa. É. E ele está sem internet. Por isso que não está podendo jogar. Justamente. Está explicado o sumiço deles aí nos vídeos. Com certeza. E rapaziada. A próxima notícia aí. Eu não sei se eu posso dizer uma notícia né. Mas é um extra para vocês. Eu estou trazendo aqui em primeira mão. Um pack de áudio para crossfire. Dessa vez. É do acertou miserável. Como vocês estão vendo aqui. Para vocês que não conhecem. É um moleque que ficou famoso. Acerca de um vídeo que fizeram dele. Ele respondendo umas questões de matemática. E ele dizia. Acertou miserável. E cara. Eu acho que todo mundo que está aí. Já deve ter vídeo. Já deve ter visto. O vídeo desse moleque. Cara. O pack de áudio ficou show. Eu vou começar. Usar nos vídeos a partir de agora. E eu quero deixar os créditos aí. Para o senhor Eugênio. Foi ele que criou o áudio aí. E a página dele está na descrição. Mas ele. Ele permitiu que eu divulgasse aqui. E estou divulgando aqui para vocês. E eu vou usar. Roda o VT. Que eu vou mostrar a vocês como ficou. O áudio ficou top. Acertou miserável. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um mais cinco. Sete. Um mais quatro. E foi isso aí rapaziada. O primeiro episódio aí. Do Strider News. É como vocês viram. Foi tipo um jornal aqui. Dando algumas notícias. Sobre principalmente o Crossfire. Tá ligado? Trazendo alguns extras aí para vocês. Junto como. Eu tentei fazer essa série aí. Para dar uma diferenciada. Sair só das gameplays. Tá ligado? Eu não sei se vocês vão curtir. Falem aí o que vocês acharam. A gente pode trazer mais notícias. Menos notícias. Vocês. Bote aí o que vocês acharam. Se está muito longo. Está muito curto. O que é que pode melhorar. E cara. Hoje eu trouxe o Guiga Lima. Posso trazer outros caras aí. Do clã. Como jornalista. Porque isso é um jornalista bosta. Quase que não sai. Mas. Foi isso aí Guiga. Quer falar alguma coisa aí? Valeu aí galera. Deixa teu like. Teu comentário aí. E. Faz o que tu quiser aí. Deixa os teus comentários aí. Se você gostou ou não. O que está achando dessa nova série aí. Do Strider News. E deixe. Agradeço. E até a próxima. Valeu. Um abraço. E é nóis rapaziada. Fui. E valeu. é. E.